Olá, tudo bem? Começa agora mais um MPAC Notícias. O Centro de Atendimento à Vítima recebeu a visita da advogada e vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito e Família, Maria Berenice Dias. Ela foi a primeira mulher a ingressar na magistratura do Rio Grande do Sul e a primeira desembargadora daquele estado. Hoje, Berenice é advogada especializada em direito homoafetivo. Ela foi recebida pela procuradora de justiça Patrícia Rego, coordenadora do CAVE, e pelo procurador-geral de justiça, e conheceu as instalações e as atividades desenvolvidas no centro. Juntamente com as equipes do Natera e do CAVE, representantes da sociedade civil, foi organizada uma roda de conversa, onde a advogada compartilhou sua vivência na defesa dos direitos LGBTI, famílias e sucessões. Ela é percussora no Brasil a colocar os homossexuais na vara de família. Ela foi a primeira no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, a fazer com que ações pudessem ser julgadas na vara de família para reconhecer as uniões homoafetivas. Ou seja, reconhecendo essas uniões como direito de família, como família. Para a gente é uma honra e uma felicidade receber a doutora Berenice, porque ela é um ícone mesmo da luta pelos direitos LGBTI, como ela mesmo falou. Empodera a nossa luta, empodera o nosso trabalho, nos gratifica e é sempre bom ter luz sobre esse tema, ter alguém que já milita há muito tempo na área do direito. Muito significativo. Acho que deve servir de exemplo de modelo dessa aproximação do Ministério Público com a população, com um olhar voltado para a questão da vítima. Que é algo que não se vê, essa preocupação maior. E acho que é isso que nós temos que fazer. Essa é a função do Ministério Público, não é só denunciar, não, é também acolher e modificar. E esse trabalho está sendo excelente aqui e acho que nós temos que levar isso Brasil afora, um modelo que não se encontra por aí. Não conheço nenhum outro Ministério Público e olha que eu conheço vários. Este foi o destaque desta edição. Estas e outras notícias você confere acessando o site do Ministério Público ou em nossas redes sociais. Até a próxima edição.